Gente, eu vim gravar esse vídeo, porque meu Deus do céu, tô pra ficar louca, louca. A minha quarentena é assim, tem que trabalhar, home office, tem que fazer, mas também tem que limpar a casa, né? A sujeira da minha casa tá triplicando, eu não sei a de vocês, mas com todo mundo em casa tem três vezes mais sujeira. Aí quem que limpa? Eu, só eu, porque o marido, o que acontece com o marido? O marido perde as coisas, então em vez de limpar, ele tá perdendo o tempo, perdendo as coisas. Aí o que ele faz? Vem procurar pra mim, se eu achei alguma coisa. Aí a criança, a criança tá lá, precisa fazer home school. Aí quem que tem que ensinar a criança? A mãe? Porque é a mãe que tem que ensinar a criança. Ô moça, você viu minha meia azul? Vila, meu marido. Vocês viram? É tudo assim, perdeu, não sabe, não sabe nada. Aí tem que ser quem? Eu? Aí eu tenho que ensinar a criança na escola, eu tô virando professora, eu não sou professora, eu virei professora. Tô alfabetizando, porque só o computador não dá certo, tem que tá a mãe junto o dia inteiro, porque tem umas 500 lições pra criança fazer. Ainda vai aumentar ainda semana que vem. Aí quem que vai tá? Eu. Mas eu também preciso fazer o quê? Lavar louça? Você sabe por quê? Porque minha pia tá com defeito. Não sei a de vocês. A minha tá. A minha, eu lavo a louça, eu virei as costas, triplicou. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver que é verdade. Aí, o que que acontece? É roupa pra lavar, eu lavo roupa, tem roupa pra lavar. E parece que esse povo, eu não sei, eles... Eu acho que eles pegam a roupa e passam assim no chão, no barro, na terra, não é possível? Porque suja a roupa, a pessoa não tá saindo de casa, mas suja a roupa que parece até que, pelo amor de Deus. Aí quem que tem que lavar sou eu? Vocês estão entendendo a situação? Aí é roupa, é casa, é escola, é trabalho, porque o cliente, você tem que ganhar o dinheiro. Se você não ganhar o dinheiro, como é que você vai comer? Não come. Aí a mãe, que tem que tá ali também, trabalhando. Aí tem hora que eu tô no computador atendendo o cliente, fazendo lição com a criança, e também cuidando de lavar a louça, e ainda tem o cachorro. Porque, gente, cachorro é uma beleza, mas, gente, pelo amor de Deus, eles podiam pelo menos cagar no lugar certo? Fala a verdade pra mim, não, caga no coisa inteiro, que é pra você sair lavando o negócio inteiro, que podia lavar só um cantinho, não, porque esse cachorro tem que... Você entendeu? Aí eu fico doida, eu tô ficando doida. Não sei a quarentena de vocês, eu espero. De coração, que esteja melhor, porque a minha tá uma loucura. Eu tô feliz, a minha alegria, agradeço a Deus pela minha família, eu amo minha família de coração, eu tô feliz. Sombrança. Gente, olha aqui, o que vocês estão vendo, coisa linda. Eu não tenho 60 anos, tá? Se você achou que eu tinha 60 anos, eu não tenho, tá? Isso aqui, ó, a pessoa que não se cuida, eu não tenho tempo pra fazer uma sobrancelha. Vou fazer uma sobrancelha, um cabelo, não tem. Mal lavar, gente, eu lavo de qualquer jeito, já sai secando o cabelo do jeito que tá. Não dá tempo, vou fazer aqui, ó, na hora de eu dormir, eu vou deixar de dormir pra ir coisar cabelo. Aí no outro dia eu não acordo, eu viro uma zumbi. Mas enfim, eu tô feliz, agradecendo a Deus, eu amo minha família. É um desabafo pra você que passa o mesmo que eu, pra eu não ficar doida, tá bom? Beijo, gente.